Cara, eu tava aqui conversando mais cedo com a minha esposa, ela acabou de fazer o Vivo Easy e aí eu falei pra ela, amor, quais são os três motivos que você me indicaria o Vivo Easy? E aí a primeira coisa que ela logo virou e falou pra mim assim, eu gosto da cobertura da Vivo. E esse, eu sei que é um ponto muito pessoal, porque isso daí, dependendo de onde você mora, cara, a cobertura da Vivo vai ser boa ou a cobertura da Vivo vai ser uma porcaria. E aí veio logo o segundo motivo, eu falei, amor, tá, mas além da cobertura, ela disse assim, olha, a Vivo pega bem o 4G. Eu gosto do 4G Plus, né, aquele 4G da Vivo. A velocidade da internet é boa, porque às vezes você tem dois 4Gs ali funcionando lado a lado e a velocidade de transmissão de um é excelente e a velocidade do outro concorrente ali, da Claro ou da TIM ou da, sei lá, a operadora concorrente, às vezes é muito ruim. Então foi uma segunda coisa que ela me pontuou, que valeria sim muito a pena. Então eu achei bastante interessante. E o terceiro, eu falei, cara, diz aí o terceiro motivo pra qualquer pessoa assinar o Vivo Easy. Eu vou gravar esse vídeo e vou colocar no canal Digibolso. Ela virou e falou assim, eu não preciso pagar a internet. Eu falei, como assim não precisa pagar? Eu posso convidar meus amigos aqui e aí eu vou ganhando internet, eu vou ganhando cashback, eu vou comprando e montando o meu plano. Ou seja, eu nunca mais preciso pagar mensalidade de celular. E como ela fez um trabalho de divulgação bem legal lá através de rede social, ela conseguiu muitos bônus, muitos cashbacks e com isso ela montou o Vivo Easy dela de forma que ela não precisa mais pagar plano de celular. Eu falei, cara, fantástico. Eu quero ouvir de você aqui nos comentários. Coloca pra mim aqui três motivos pelos quais você gosta do Vivo Easy. Eu vou gravar mais um vídeo, próximo vídeo aí, pra próxima semana, falando dos três motivos pelos quais eu não acho que você deve assinar o Vivo Easy. Mas eu quero saber o que você vê de positivo nesse plano. Coloca aí e a gente se vê em breve. Um abraço. Tchau. Tchau.